Se vocês querem que as máquinas interpretem automaticamente informações que tomem decisões por vocês, tá certo? Então, isso é uma das coisas que está cada vez mais crescente, né? Você recebe o meio, o governo é pelo meio, transforma em uma agenda, te abrindo, né? Mas para trás disso, isso que é inicialmente semântico. As máquinas têm que ser capazes de interpretar as informações que estão lá, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes sobre como funciona a área de semântica, qualquer autologia, nem nada. Tem vários vídeos que eu vou colocar aí, por favor, para vocês terem. Mas eu vou falar de um exemplo chamado DBPID. Então, a DBPID, ela nasceu em cima da Wikipedia, né? Vocês já devem ter visitado a Wikipedia. Vocês imaginam que se vocês andarem no bairro, por exemplo, de Paris, certo? Quando está lá em Paris, tem um... Um Forbox, no celular, vocês ouviram isso? Todo mundo já vestiu em Forbox. E aí, esses Forbox, eles começaram a ficar mais organizados. Por exemplo, todas as cidades têm, dizendo qual é o Estado, dizendo qual é o país, etc. Então, você tem links que são mais ou menos predefinidos para as coisas. Tudo bem? Então, imagina que a galera fez o seguinte. Eles imaginaram que isso é um gráfico, tá? Onde cada nó desse gráfico é um conceito. Ah, isso aqui é uma cidade, isso aqui é um país, isso aqui. E as arestas significam relações entre os conceitos, certo? Então, por exemplo, eu posso dizer que Paris é da região que eu faço, que o país é França, tá? Então, eu consigo como relacionar com os conceitos. A questão é que se você usa um formato que a gente chama de... É um formato que é muito usado nessa área, né? Que é o formato RDF, que a gente também vai falar aqui. Ele é um formato que permite que você armazene os dados na web como se fosse um grande ponto de gráfico. É como se fosse um grande gráfico que você pode fazer queries, consultas, formato. Então, você não precisa entrar numa página e você, ser humano, fazer a coisa. Você pode fazer uma query que uma máquina vai lá e consulta os dados e faz com relação. Inclusive, eu vou indicar vídeo em que eu faço isso. Eu não estou fazendo aqui, não vou fazer aqui agora online, porque a minha máquina não está entrando na internet. Mas, você consegue entrar até online e fazer conjuntas, por exemplo, na Nelepidia. Essa Nelepidia, tudo o que você perguntaria na Oekidia, você conseguiria fazer na forma de query. Por exemplo, eu até tinha pensado em mostrar aqui para vocês, mas existe uma página, vocês podem entrar aí. Entrem aí na Oekidia e entrem em miocardial infarto. Infarto. Então, se vocês entrarem na página do miocardial infarto, se vocês entrarem na página do miocardial infarto, não conseguiram? Então, vocês vão ver aí o infarto do miocardial, certo? E aí, na hora que vocês entrarem aí, no infobox à direita, vocês vão ver que tem sintomas, certo? Tudo bem? E os sintomas, eles, na maioria dos casos, eles são links para a parte da Oekidia que tem o sintoma. Então, imagina que eu posso consumar isso no braço, certo? Na hora que isso vira um braço, que isso pode ser processado por queries, eu posso construir uma query, por exemplo, para perguntar assim, quais são as doenças que têm esses sintomas? E ele me responde, ele traz, quais são as doenças que compartilham esses dois sintomas? E ele traz, tá certo? Então, eu consigo, ah, qual é a probabilidade de ser tal doença? Mas, então, eu consigo começar a fazer análises nessa rede de dados que foi formada a partir de uma rede. Isso é web semântica por quê? Porque esses nós, eles têm semântica, então eu consigo navegar por eles e consultar. E não só isso, a web semântica, só a Oekidia, isso aqui está bem antigo, tá? Isso aí deve ser 2015. Já tinha, ó, 4 milhões de coisas. E eles pegaram esses nós e eles começaram a dizer, isso aqui são pessoas, isso aqui são lugares, isso aqui são trabalhos criativos, etc. Então, a DBPig ainda consegue dizer que classe pertence àqueles caras, tá certo? E ela se tornou o centro de uma coisa que começou a se chamar um repositório de LinkedIn. Então, o seguinte, outros repositórios começaram a fazer a mesma coisa, criar esses gráficos de conhecimento e se ligar a DBPig, tá certo? Então, por exemplo, tem um repositório chamado DBP, não sei se vocês conhecem, que tem artigos científicos da área de computação, certo? E aí, eles também transformam um gráfico e se ligam a DBPig. E também tem ali, Friend of a Friend, que é uma rede. Aí eles saíram ligando tudo. Então, cada bola dessa é uma rede, é um gráfico. Você imagina quanto conhecimento tem aí. Isso em 2007. Em novembro já estava assim, em 2007. Em 2008 já estava assim. 2009, 2010, 2011. Aqui é 2014. Então, isso é 2014, ele já está em 2008. Então, isso é o tanto de base de conhecimento que é ligado. Então, usando o Spaguer, você consegue interligar esses caras que você conhece. Imaginem o que é possível vocês fazerem em se tratando de área de saúde. Então, eu coloquei um vídeo aí que eu mostro como vocês fazem esse acesso, como é que você faz o Spaguer usando ontologia. Não precisa ser só de DBPig. É um negócio chamado ontologia. que é uma forma sistemática de você orientar o conhecimento. É quase como se fosse uma taxonomia orientando o conceito. Então, eu mostro um exemplo prático de como eu faço isso navegando em bases de conhecimento de saúde. Então.